Marca o pé de bezerra aí, marca ele Marca o pé digital Marca o pé digital Marca o pé digital Nossa Marcinho Ficou careca hein, arrancou o cabelo aí Bateu aqui, machucou velho Machucou mano Caralho velho Marcinho, dá tudo bem aqui, bora, levanta Que puta que pariu A peruca derrola A perucação